Olha, atenção gente, acúmulo de lixo e entulho perto de um córrego. Pra piorar, o mato em volta está tão alto que parece uma floresta. Segundo os moradores, o local é inclusive esconderijo perfeito para criminosos, para usuários de drogas. Esta é a situação na zona leste de São Paulo, mais precisamente, Hermelino Matarazzo. É uma missão pro xerife do consumidor. Os moradores da região não aguentam mais, chamaram o nosso xerife, que foi até o local. Dá uma olhada nisso. Balança a reportagem. Gotinão, hoje eu estou na selva. Imagine só o matagal aqui, Gotino, só que não estou na selva, não. Nós estamos aqui em Hermelino Matarazzo. Hermelino Matarazzo, Gotino, zona leste de São Paulo. A população mandou a denúncia pra nós aqui, que é um descaso total. Inclusive, vocês têm imagens, não só do local aqui onde nós estamos, como de toda a região aqui de Hermelino Matarazzo. Vocês podem ver aí as praças, as ruas abandonadas, situação de total descaso por parte do poder público. E olha aqui onde nós estamos. Os moradores reclamando, inclusive, de assaltos, Gotino. Os moradores não aguentam mais. Muito assalto, muita roubaléria com as casas. Os moradores não conseguem mais nem sair nas ruas. Eles vêm carpir aqui, ó. Eles carpiram. Daqui meia hora você não vê mais ninguém. Eles carpiram só a beirada da guia. O pedestre precisa andar na calçada pra segurança dele. Como é que faz? Olha aqui, Gotino. Tem que ajeitar o matinho pra cá. Olha aqui, Gotino. Você pode cair. Olha a situação aqui, Gotino. Olha aqui. Você tem que desviar do entulho. Olha aí, ó. Eu fui assaltada só 11 vezes. É um descaso, entendeu? Eu tenho seis netos e eles não conseguem sair pra ir pra pracinha. Toda vez que vai, vai pra pracinha, quer brincar, quer se divertir. E não pode. Parece que estão querendo humilhar a gente até, sabe? O que não tem é acompanhamento da prefeitura pro trabalho que tá sendo executado. Essas empresas ganham uma fábula de dinheiro e não executam. Por quê? Porque não tem ninguém pra acompanhar. É o lixo, é o mato. A gente não pode sair à noite na rua. Seis e meia tá escurecendo, você não pode passar mais por aqui. De jeito nenhum, entendeu? Aqui é risco mesmo. Ser prefeito é ser zelador. É cuidar da região, é cuidar da cidade, é cuidar das pessoas. O artigo 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele é bastante claro. O que diz o artigo 22? Que os órgãos públicos... Órgãos públicos o quê? A prefeitura. Por si ou suas empresas, permissionárias ou concessionárias, são obrigados a prestarem serviços com eficiência e qualidade. A população paga os seus impostos e tem direito à contraprestação. E nós iremos agora, na Prefeitura Regional, falar com o prefeito. Aqui é a Prefeitura Regional de Emelino Matarazzo. Fica aqui o prefeito Arthur Xavier. Tudo bem? Como você é? Ô, Rosângela, você tá bem? Rosângela. Tudo bem, Rosângela? Rosângela, nós podemos entrar aqui na recepção pra falar com vocês? Tudo bem? O que nós queremos aqui é falar com o prefeito Arthur Xavier. O Arthur tá aí? Só um momentinho só que eu vou conversar com ele. Agradeço sua atenção. Volto a falar com vocês. Oi? Então, cinco pessoas. Cinco pessoas. Ele vai atender lá em cima também. Ok, Volte. Volte, quem pode. Mais cinco pessoas. Vamos subir lá? Vamos lá. Vamos lá. É importante que o prefeito ouça. Eu até quero parabenizar o prefeito de abrir as portas, que eu acho que é dessa forma que o gestor tem que fazer. Precisa ouvir a população. Nós fazemos uma prefeitura itinerante, tá? Quer dizer, tem um 5,6. Hoje, Emelino Matarazzo, eu controlo um 5,6. Não adianta ficar ligando ou passando e-mail. É um 5,6. Liga no 5,6 que nós controlamos e nós damos contra o recado. Geladoria, a questão do verde, eu estou falando para vocês, nós estamos chamando a empresa hoje aqui, tá? Porque foi homologada semana passada, tá? Vamos estar contratando três equipes, né? Para esses três meses, a gente dá contra o recado. Mas a gente dá preferência nas praças, perto das escolas, perto da UBS, né? Aí da Paranaguá, tá? E a gente vai dar contra o recado. A questão do lixo, descarte, é a questão cultural. Isso a gente tira foto, a gente limpa e manda para vocês. Vocês podem até acompanhar a reportagem, uma operação dessas, que daqui quatro dias vai estar o lixo novamente. Com todo respeito ao senhor. O prefeito de uma regional que tem autonomia, assim como disse o prefeito, o prefeito tem que cuidar bem de tudo. Eu acho que o prefeito tem que, inclusive, ajudar a população cobrando segurança pública, cobrando as outras pastas. Eu acho que isso é importante, porque quando o prefeito cobra, é o prefeito, é a autoridade da região que está cobrando, viu, prefeito? Isso é importante. Por isso que na prefeitura itinerante, eu levo todo mundo, tá? Eu levo a Polícia Militar, eu levo a GCM, eu levo a Saúde, eu levo a Educação, eu levo a CT, eu levo a SP Trans, eu levo a Secretaria da Educação. Por isso, como prefeito regional, eu chamo todo mundo para estar discutindo o assunto daquele momento, daquele bairro, daquela região. E vocês vão dar um prazo de um mês, que vocês vão ver que eu vou contratar três equipes, tá? Nós vamos estar contratando três equipes e vocês vão ver por três meses. Nós vamos colocar a ordem na casa. Ok, pessoal, assim? Sim, ok. Tá bom pra vocês? Missão parcialmente cumprida, siga a gente no Instagram, arroba xerife do consumidor, arroba xerife do consumidor. Jorge Wilson, xerife do consumidor, para o Balanço Geral, Reinaldo Gotino, é com você. Obrigado, Jorge, essa é a Blitz do Jorge Wilson, você pode seguir o Jorge Wilson lá no Instagram, no arroba xerife do consumidor. É um Instagram que você tem que ter, quando você tiver uma dúvida, você escreve para ele, ele responde para você. Agora, vem cá, deixa eu só falar uma coisa. Vamos ver agora aqui, Caio, por favor, a data que a reportagem foi gravada, quando o prefeito regional disse que ia resolver o problema em um mês. Nós vamos contar 30 dias e vamos voltar lá. 30 dias, já estamos fazendo a conta aqui, quando a reportagem foi gravada. Estão vendo certinho. Bateu 30 dias, eu volto com o assunto aqui. Se tiver uma belezura, a gente aplaude. Se tiver uma porcaria, a gente senta a bota, tá bom? Porque é um absurdo deixar o negócio desse jeito. A população... Você viu o banco da praça, o Lombardi? Congela essa imagem aí pra mim. Congela essa imagem. O banco tá coberto pelo mato. Você põe o pé aí, vem uma cobra aí, vem um rato. Poxa. Agora, vem cá. Precisa aí o pessoal ir lá, no gabinete do prefeito, pra pedir providência? Não, e ele falou que não serve, tem que ser pelo 156. Não adianta vir aqui, não adianta mandar e-mail. Adianta o quê? Ligar no 156? Você liga nesse 156, uma demora pra atender, que eu vou te falar, que os caras falam de tudo nesse 156. Todos os serviços é no 156. Aí você quer resolver o problema, aperta o A. Depois aperta o B. Depois o C. Você já tá na letra Z, ele fala, agora vamos no número. Ô, pera um pouquinho. O povo tá lá, tá indo lá, ninguém resolve. Xerife tá lá. Eu tô nervoso mesmo, tô nervoso mesmo. Xerife tá lá. Pra resolver. Entendeu? Vamos contar um mês. Um mês. Deu um mês, a gente volta no lugar. Se não resolver, nós vamos falar aqui.